Todo mundo tá na correria foi o tema da segunda edição da Corrida 4 Milhas Unimed realizada na manhã do último domingo Unimed como uma operadora de plano de saúde é uma empresa, uma cooperativa que cuida da saúde das pessoas da comunidade de Pato Branco, da região não podia ficar de fora de um tema tão importante que é a promoção de saúde através da corrida de rua Largada e chegada aconteceram na Unimed Pato Branco os participantes tomaram as ruas da cidade, masculino e feminino Em 2019, a Unimed Pato Branco realizou a primeira edição da corrida mas acabou sendo interrompida em 2020 e 2021 por conta da pandemia Retomada em 2022 com mais de 400 corredores Percebíamos que a corrida estava em uma crescente enorme a corrida de rua era febre antes da pandemia e deu uma esfriadinha um pouquinho com a pandemia e agora tá retornando então a gente tá promovendo mais um evento, nossa segunda edição pra estimular as pessoas a continuarem na prática e aqueles que deram uma paradinha a retornar à prática de corrida de rua que é tão importante pra saúde De acordo com o coordenador da corrida, os vencedores receberam prêmio em dinheiro O primeiro a quinto geral sai com premiação em dinheiro então o primeiro lugar 500 reais, tanto no masculino como no feminino o segundo 400, o terceiro 300, o quarto 200 e o quinto 100 reais é uma forma de estimular também os atletas amadores a ter um incentivo a mais que acaba ajudando eles na prática do esporte